Oi, esse vídeo aqui é mais um conjunto de dicas a respeito do mês Geek que está rolando na Amazon, ou seja, vou mostrar algumas ofertas que estão valendo apenas para hoje, dia 7 de maio, terça-feira. Até a meia-noite, se não aproveitou, perdeu a chance. Esse aqui eu acho que é o quarto vídeo que eu estou fazendo a respeito dessas dicas de promoções que está rolando lá na Amazon para comemorar o mês Geek. Maio sempre tem essa comemoração da Nerdice Mundial. Sim, na verdade, todo dia tem oferta relâmpica a respeito das coisas relacionadas ao mundo nerd, mas nem sempre eu acabo fazendo vídeo. Hoje, e aliás ontem e hoje, está rolando as ofertas em relação a quadrinhos, e é o foco exatamente dessa vez. Não tem prosa literária, por exemplo, mas claro, para quem gosta de quadrinhos, tem tudo a ver com a nerdice em geral. A primeira oferta que eu quero mostrar para vocês, aliás, eu tenho poucas para mostrar para vocês, e eu vou acabar mostrando mais as imagens dos produtos. Mas essa eu tenho, que é essa aqui, ó, classicão, os clássicos do cinema da Turma da Mônica. Vocês lembram, né, aquelas famosas revistinhas de paródias a respeito de filmes do cinema? Sim, teve várias coisas sensacionais produzidas pelo estúdio Maurício de Souza, claro, sempre parodiando os sucessos do cinema e transformando, ou transportando, né, para a Turma da Mônica. No caso aqui, dessa edição aqui, está relacionado com os filmes de Guerra nas Estrelas. Lembrando, né, sábado passado foi o dia do Guerra nas Estrelas, pois foi a data quando foi lançado o filme lá em 1977, 4 de maio. Enfim, temos aqui, só hoje, eles poderiam ter colocado no sábado também essa oferta, né, mas está aqui a paródia dos três filmes originais. E recebe, claro, aqueles títulos super engraçados. Por exemplo, né, Guerra nas Estrelas vira Coelhadas nas Estrelas. Já o Império Contra-Ataca recebeu, sem já o título de O Feio Contra-Ataca. E pronto, também, né, o Retorno de Jedi virou o Retorno de Gendito. Sim, aí você pode ficar imaginando, meu Deus, quem será Darth Vader? Bom, no caso é o Capitão Feio, obviamente, já dá para adiantar pelo nome da história, né. Mas quem será o Luke Skywalker? Quem será a Princesa Leia? Cascão, o que será nessa adaptação? Bidu? A gente pode imaginar um monte de coisas para colocar os personagens lá de George Lucas. Sensacional. Essa edição aqui eu já comprei, já tem um tempinho, né. E na oferta de hoje, deixa eu colar aqui na minha colinha do celular, né, temos que ele está apenas a R$ 11,60. Uma oferta muito boa. Lembrando que isso aqui é uma edição em capa dura, para reunir essas três revistinhas que foram publicadas ao longo dos últimos anos. E temos um desconto aqui de apenas 70% de desconto. Olha só, é bom preço. Pois o original é R$ 38,90. E comprar por R$ 11,60 realmente é imperdível. Essa série de clássicos do cinema já recebeu várias encadernações. Já teve de terror, um de ficção científica, vários temas. Mas esse aqui é um dos primeiros que saiu, se não me engano, e é sensacional. Eu recomendo para vocês, porque embora esteja embalado, eu já li as vistinhas separadas. Eu até tenho elas. E com certeza você ri do começo ao fim dessas paródias. Muito bom mesmo. Mas ainda a respeito das coisas do estúdio Maurício de Souza, por exemplo, aquelas graphic novels famosas, que começaram lá com a Turma da Mônica e depois todos os outros personagens que saíram, né? Temos aqui a oferta do Capitão Feio, que está por R$ 20,20. Uma oferta, deixa eu ver de quanto, 45%. Tá bom, tá bacana o preço. Porque o tradicional é R$ 36,90. Capitão Feio, que eu acabei de dizer, né? Que na versão paródia aqui de Galas Treas virou o Darth Vader, que é um personagem vilão das histórias da Turma da Mônica. E falando em Turma da Mônica, outra oferta que eu quero mostrar para vocês aqui é a nova publicação a respeito da Mônica. Lembrando, né? Essa série da graphic novel do Maurício de Souza começou exatamente como a história da Turma da Mônica, especificamente a Mônica Laços, ou era Lições. Eu nunca lembro qual foi o primeiro, se foi Laços ou foi Lições. Mas de qualquer forma, todo ano sai uma graphic novel a respeito da Mônica e sua turminha. Esse ano, não faz muito tempo, saiu a nova, que é Tesouros, que já está aparecendo aí na tela, feita pela Bianca Pingueiro. Sim, foram substituídos os Irmãos Cafagem, né? Mas daqui a pouco eu falo neles também. Bom, temos aqui essa oferta de R$ 29,30. O desconto de 30% para um produto que acabou de sair é bacana o desconto. Só um detalhe, eu acho que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu acho que já acabou, porque quando eu estou gravando esse vídeo aqui, já está vendido 97%. Acho que não vai sobrar muito, mas de qualquer forma, provavelmente daqui a um tempo, vai sair outra promoção a respeito dessa graphic novel sensacional também, né? Enfim, eu mesmo fiquei na dúvida se eu comprava agora ou deixava um pouquinho para depois. Eu comprei umas coisinhas hoje, mas fazer o que, né? Bom, mas falando ainda da Turma da Mônica, e assim, tem uma oferta que tem bastante ainda em estoque, no momento que eu estou gravando aqui ainda só está vendido 15%, então acho que vocês conseguem comprar. Essa caixa tem aqui os três primeiros volumes que foram publicados a respeito da Mônica e sua turminha, onde temos exatamente lições, aliás, laços, lições e lembranças, todos escritos e desenhados pelos irmãos Cafágio, Vitor e Alu, Aluísa, né? No caso, aí sim, acho que a primeira publicação deles foi laços, foi o primeiro gráfico novo, depois, no ano seguinte foi lições e no ano posterior lembranças. Os três títulos estão nessa caixinha aqui, por R$ 74,70, num desconto de 41%, sim, vale a pena, com certeza, pegar essa trilogia já fechada, para quem ainda não comprou os separados. Eu, se não me engano, tenho lições, laços e lembranças que eu acho que eu não comprei ainda, só que para mim não funciona comprar a caixa agora, porque senão eu vou ficar com coisa repetida. Mas, fazer o que, né? Isso acontece. Outra coisa que eu tenho em mãos aqui, que eu posso mostrar para vocês, é essa edição bacana, é uma adaptação de Moby Dick de Herman Melville, no traço do Christophe Chabotet, um ilustrador francês. Essa belezinha aqui está na babaca, tela de R$ 20, não, estou louco, R$ 72,10. Mesmo assim, é um preço muito camarada, 40% de desconto, porque o tradicional é R$ 120,00. Esse pequeno carimaço aqui, cheio de coisa bacana. O traço do Chabotet é sensacional. Aliás, uma coisa que eu gosto de valorizar a respeito da história dele, é que ele valoriza muito o silêncio. Ele faz muitas imagens, muitas páginas, com pouquíssimos diálogos ou exatamente nenhum. Ele valoriza a ação ou os elementos visuais da cena para compor tudo o que ele quer abraçar para a gente. Muito bacana mesmo. Recomendo bastante. Aliás, nesse livro aqui, eu já fiz uma resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conta. O que eu falei a respeito dessa adaptação desse artista francês super competente, sensacional. Recomendo muito a leitura disso aqui, principalmente para aproveitar esse preço aqui de R$ 72,10. Foi esse o preço que eu falei para vocês? Foi R$ 72,10. Recomendo bastante. Editora Pipoca e Nanquim sempre fazendo produtos sensacionais. Aliás, falando neles, tem outras ofertas da editora. Outro produto deles, esse livro eu até tenho, só que eu não consegui achar na minha estante, entre aspas, que eu tenho aqui em casa. Vocês sabem, né? Eu não possuo uma estante. Eu tenho um monte de caixa, senão tá tudo empilhado, que eu compro de livros, geralmente sempre da Amazon. E eu não consegui achar uma arada de jeito nenhum. Opa, deu spoiler. Sim, é uma arada. A Mulher Lobo, escrito por Chris Claremont e desenhos do John Bolton. Uma história também muito boa, super recomendada. Chris Claremont, para quem não sabe, foi um dos grandes criadores dos X-Men, aquele sucesso do cinema de super-heróis. E nessa oferta aqui, temos apenas R$ 38,10. Muito bacana. 31% de desconto, porque o preço normal é R$ 54,90. Recomendo bastante a leitura de Marada. Brevemente, eu vou fazer também uma resenha aqui no canal. Outro título também da Pipoca e Nanquim, a editora, é este Conto de Areia, de Jim Hanson. Talvez vocês não lembre quem é esse artista? É o criador dos Maptes. Lembra daqueles personagens de maironetes, ou fantoches, ou várias outras técnicas, mas que tinham o Caco Sapo, a Miss Pig, entre outros. Sim, personagens sensacionais. E foi criado pelo Jim Hanson. E um pouquinho antes dele começar aquela série de TV, o Maptes Show, ele estava com um projeto titulado do Conto de Areia. E tinha feito três roteiros base, mas quando ele foi contratado pela emissora para fazer o programa do Maptes, ele teve que abandonar o projeto. Bom, esse livro aqui da Pipoca e Nanquim é um resgate exatamente desses três roteiros prévios que ele fez para essa história, Conto de Areia, numa adaptação sensacional. Agora, se não pôde chegar à mídia do cinema, virou quadrinhos. E também é muito bacana, pelo preço de R$ 42,40. Uma edição da Pipoca e Nanquim também é muito celebrada, todo mundo que lê fala que é bacana, gosta bastante. Recomendo também, no futuro, eu vou fazer resenha aqui no canal. Eu sempre digo que vou fazer no futuro porque há o projeto aqui no canal de, todo mês, ler um livro da Pipoca e Nanquim e fazer uma resenha sempre na última semana de cada mês. Já fizemos quatro resenhas aqui nesse começo de 2019. E sempre na ordem de lançamento da editora. Começamos lá com o primeiro livro deles, Espadas e Bruxas, de Estevam Maroto. Depois fomos para Canon, de Wallace Wood. E depois vimos recentemente Moby Dick, do Chabotê. Bom, relacionado a Pipoca e Nanquim, era o que eu tinha para dizer aqui das dicas. Mas temos ainda outro quadro interessante aqui, que é Conan, o Bárbaro. Sim, aquele classicão publicado publicado pela Marvel e aqui no traço do John Buscema com texto do Roy Thomas. E nesse caso aqui se concentra quando o Conan era o rei da Aquilonia. É uma edição sensacional, grande e carinha. R$115,30. Mas está com desconto de 36%, porque o tradicional é R$179,90. É um produto um pouco maior, mais caro. E quando pinta um desconto, é sempre bom aproveitar. R$115,00 está muito barato, viu? E para fechar, uma última dica aqui, bem rapidinha. É do Mestre do Kung Fu. Um personagem meio obscuro para muita gente. Eu li bastante lá na década de 70, 80 sobre esse personagem sensacional. Que vai sim ganhar uma adaptação para o cinema daqui acho que dois anos, mais ou menos. Ainda é um projeto que nem tem ator ainda definido, mas com certeza vai ser bacana, sensacional. E essas histórias aqui são uma compilação das melhores produzidas pelo herói. No caso desse aqui, que está na oferta hoje, apenas R$15,40, é o volume 8. Ou seja, a Panini aqui do Brasil está publicando praticamente tudo que foi feito a respeito do Mestre do Kung Fu. Exatamente preparando os leitores para o futuro filme da Marvel, que sairá nos cinemas. Será um bom preparo, com certeza. E, claro, essas histórias do Mestre do Kung Fu, que eu me lembro, realmente eram muito boas. E assim, bom, espero que um pouquinho daquilo tudo seja adaptado para o cinema. Com certeza não vai ser, né? Nunca é, né? Mas esperemos que pelo menos nas melhores partes a gente encontre alguns erros. De qualquer forma, se o filme não for bom, com certeza as histórias já foram e sempre serão. Então, por isso, você pode aproveitar. Esse é o volume 8, claro. Não dá para começar a coleção pelo volume 8. Mas, como é um precinho barato, você já pode adquirir e, depois, aos poucos, começar pelo primeiro, segundo, terceiro, até chegar a esse oitavo aqui. E eu acho que ainda não para na oitava, não. Vai ter mais volumes daqui para frente. Bom, é isso que eu tinha para mostrar para vocês das ofertas de hoje, somente hoje, terça, dia 7 de maio, lá na Amazon. Claro, né? Depois de tudo isso que eu falei, né? Aproveitem os links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você utiliza esse meu link, você acaba ajudando o canal, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. E, claro, ajuda o canal a crescer. E já fica combinado. Nos próximos dias aqui de maio, eu vou voltar com esses vídeos aqui de dicas a respeito das ofertas do dia. E, tchau!